Está no ar a Rede Missão Cristã, o canal da família cristã, com 24 horas de programação e mais de 120 pastores brasileiros, pastores americanos e sul-americanos. A TV 100% Cristã, ao vivo pela web via streaming para sua Smart TV, smartphone e computadores ligados na rede. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como possessão. Uma TV 100% Cristã, 24 horas para a sua família. Esta é a Rede Missão Cristã. A gente vai acompanhar agora o pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, a expectativa de que ele anuncie o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Vamos acompanhar com a tradução de Marcelo Lins. Quando eu cheguei à presidência, eu prometi olhar para o mundo com olhos abertos e pensamentos novos. Não podemos resolver nossas questões repetindo as mesmas velhas análises e as mesmas velhas estratégias do passado. Antigos desafios precisam de novas abordagens. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a Lei da Embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a Embaixada americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos dois partidos e foi reafirmada num voto unânime no Senado apenas seis meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a transferir a Embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Os presidentes foram assinando essas renúncias, acreditando que talvez chateando o reconhecimento de Jerusalém como capital pudesse favorecer a causa da paz. Alguns dizem que faltou-lhes coragem, mas eles fizeram o seu melhor julgamento, baseados em fatos, como eles entendiam esses fatos na época. Mesmo assim, aí está o registro. Depois de mais de duas décadas de renúncia, não estamos mais próximos de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinos. Seria absolutamente loucura acreditar que repetir essa mesma fórmula exatamente e produziria agora um resultado melhor ou diferente. Por isso, eu determinei que chegou a hora de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Enquanto os presidentes que me antecederam fizeram disso uma promessa importante de campanha, eles não cumpriram isso. Hoje, eu estou entregando o que prometi. Eu analisei e julguei esse tipo de ação como sendo do melhor interesse dos Estados Unidos da América e também na busca pela paz entre Israel e os palestinos. Isso é um passo que já deveria ter se tomado faz tempo para avançar no processo de paz e para chegar a um acordo duradouro. Israel é um país soberano, com o direito, como qualquer outra nação soberana, de determinar onde fica sua própria capital. Agora, assumindo que isso é um fato, é também uma condição necessária para chegar à paz, foi há 70 anos que os Estados Unidos, sob o presidente Truman, reconheceram o Estado de Israel. Desde então, Israel foi e fez a sua capital, a cidade de Jerusalém, a capital do povo judeu estabelecida em tempos antigos. Hoje, Jerusalém é a sede do moderno governo de Israel, é sede também do Parlamento de Israel, a Knesset, assim como da Suprema Corte de Israel. É ali também que está localizada a residência oficial do primeiro-ministro e também do presidente. Fica ali também o quartel-general de muitos ministérios do governo. Por décadas, presidentes americanos que visitaram a região, secretários de Estado, militares também, encontraram com seus parceiros israelenses em Jerusalém, como aconteceu comigo quando fui a Jerusalém no início do ano. Jerusalém não é apenas o coração de três grandes religiões, mas é também o coração de uma das mais bem-sucedidas democracias do mundo. Nas últimas sete décadas, o povo israelense construiu um país onde judeus, muçulmanos e cristãos e pessoas de todas as fés podem viver livremente e praticar sua fé de acordo com a sua consciência, de acordo com suas crenças. Jerusalém é hoje e precisa continuar sendo um lugar onde os judeus rezem no Muro das Limitações, onde os cristãos caminham às estações da Cruz do Calvário e onde os muçulmanos também rezem na mesquita de Al-Aqsa. Mesmo assim, por todos esses anos, presidentes representando os Estados Unidos declinaram da obrigação de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Na verdade, nós desistimos também de reconhecer qualquer capital para Israel, mas hoje, finalmente, reconhecemos o oposto. Jerusalém é a capital de Israel. Isso não é nada mais nem menos do que o reconhecimento da realidade e também é a coisa certa a ser feita, algo que tem que ser feito. E é por isso, consistente com a lei da Embaixada em Jerusalém, também estou determinando que o Departamento de Estado comece os preparativos para mudar a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso vai começar imediatamente o processo de contratar arquitetos, engenheiros e planejadores para que, quando a Embaixada estiver pronta, seja um tributo magnífico à paz. Ao fazer esse anúncio, também quero deixar, claro, um ponto. Essa decisão não tem como intenção de forma alguma de refletir que estamos desistindo do nosso comprometimento de perseguir um acordo de paz duradouro. Nós queremos um acordo que seja um grande acordo para os israelenses e um grande acordo para os palestinos. Não estamos tomando uma posição de reconhecer nenhum status final, incluindo aí também os limites específicos da soberania israelense sobre Jerusalém, nem a resolução sobre as fronteiras contestadas. Essas questões ainda ficarão a cargo das partes envolvidas. Os Estados Unidos continuam profundamente comprometidos em ajudar a chegar a um acordo de paz aceitável para os dois lados. É minha intenção fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a construção deste acordo. É inquestionável que Jerusalém é uma das questões mais sensíveis nessas negociações. Os Estados Unidos apoiam a ideia de dois Estados como solução, desde que isso seja acordado pelos dois lados. Enquanto isso, eu peço a todos os lados que mantenham o status quo do momento relativo aos locais sagrados, como o Monte do Templo ou Haqam al-Sharif. Acima de tudo, o nosso grande pensamento está direcionado para a paz, que é o que merece toda a alma humana. Com as ações de hoje, eu reafirmo o comprometimento da minha administração em se alcançar a paz e segurança para toda a região. É claro que vai haver desacordos e vai haver ressentimentos relativos a esse anúncio, mas confiamos que, no final de tudo, depois que passarmos por esses desacordos, chegaremos a uma paz e a um lugar muito melhor no que diz respeito ao entendimento e cooperação. A cidade sagrada deve trazer o melhor da humanidade, que nos elevemos até onde é possível, nunca segurando-nos para trás, de volta para as velhas brigas que foram ficando cada vez mais previsíveis. A paz nunca está além do alcance daqueles que estão querendo alcançá-la. Por isso, hoje, fizemos um apelo à calma, à moderação e para que as vozes da tolerância se sobreponham aos que defendem o ódio. Nossos filhos devem herdar o nosso amor, não os nossos conflitos. Eu repito, a mensagem que estou passando e que eu passei lá no histórico encontro na Arábia Saudita no início do ano, o Oriente Médio é uma região rica em cultura, em espiritualidade e história. O seu povo é brilhante, orgulhoso e diversificado, vibrante e forte. Mas o incrível futuro que aguarda essa região está sendo seguro por causa do banho de sangue, ignorância e terror. O vice-presidente Pence vai viajar à região nos próximos dias para reafirmar o nosso comprometimento de trabalhar com os parceiros do Oriente Médio para derrotar o radicalismo que ameaça as esperanças e os sonhos das gerações futuras. Chegou a hora para os muitos que querem a paz que expulsem os extremistas do seio deles. É tempo, a hora é chegada, para que todas as nações civilizadas e os povos respondam aos desacordos com a debate razoável e não violência. E é tempo também para que jovens e moderadas vozes por todo o Oriente Médio peçam para si mesmas e defendam um futuro brilhante e bonito. Então, hoje, vamos nos dedicar cada vez mais a um caminho de entendimento mútuo e respeito. Vamos repensar os velhos pensamentos, abrir nossos corações e mentes para o possível e as possibilidades. E, finalmente, eu peço que os líderes da região, políticos e religiosos, israelenses e palestinos, judeus e cristãos e muçulmanos, que se unam a nós na nobre busca por uma paz duradoura. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Israel. Deus abençoe os palestinos. E Deus abençoe os Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente acompanhou, portanto, o pronunciamento de Donald Trump com a tradução simultânea de Marcelo Lins, que vai voltar daqui a pouquinho justamente para falar sobre a repercussão. Olha, ele começou falando que antigos desafios precisam de novas abordagens e também dizendo que reconhecem, portanto, que Jerusalém é a capital de Israel. A gente está vendo as imagens ao vivo, portanto, dele assinando já um documento que justamente faz essa mudança de abordagem. Ele mostra esse documento agora para as câmeras. E a gente vai falar sobre essa repercussão toda desse pronunciamento que foi feito. Ele também anunciou já a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O documento foi entregue ali, então, Donald Trump deixa a sala. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com toda a repercussão sobre esse anúncio que foi feito. Esta é a Rede Missão Cristã.